Pra cá minha filha Segura aí Cadê a mão? Aí Ah, tem mão de novo Dirige aí E olha pra cá É que ficou cantando. Dirige aí. Tranquilo. Olhe para frente, menina. Vai trombar tudo. Nossa. Dirige. Está dirigindo? Opa. Isso aqui é uma criança que não toma gasolina de avião. Como é que fica? O gasolinho de avião deve ser feito, costurado com leite, né? Acelera aí, acelera. Senhoras e senhores. Vamos trocar a nossa trilha sonora. Acelera aí, acelera. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.